Apresentando o Volkswagen Gol ano 2012, modelo de 2013, na cor prata. Capô com pontos amassados e com risco. Para-choque dianteiro do lado direito, pontos com risco. Porta dianteira do lado direito, pontos com risco. Lateral traseiro do lado direito, ponto amassado e com risco. Para-choque dianteiro do lado direito, pontos com risco. Para-choque dianteiro do lado esquerdo, pontos com risco. Porta dianteira do lado esquerdo, pontos com risco e pontos amassados. Para-choque dianteiro do lado esquerdo, pontos com risco.